No quarto lugar da nossa lista de super ursos... Um urso que precisa comer o quanto puder antes de o inverno chegar. Para o urso pardo, isso pode significar ir até o rio para uma pescaria. O urso pardo precisa comer uma quantidade enorme de comida antes de hibernar no inverno. No outono, ele pode comer cerca de 40 quilos de comida por dia para ganhar uns quilinhos. É porque durante o seu sono de inverno, ele perderá quase metade do seu peso. Mas no verão, os ursos pardos vão para o rio pescar a sua comida preferida. Salmão. No verão, os salmões nadam rio acima para encontrar um local mais seguro para depositar os seus ovos. Isso não é segredo para os ursos pardos que vêm tentar a sorte nos mesmos locais do rio todos os anos. Mesmo sendo um animal solitário, o urso pardo não se importa de pescar com os amigos, porque a comida é deliciosa. Não é incomum ver grandes grupos de ursos no Alasca. Todos pescando juntos e compartilhando suas técnicas de pesca. O urso pardo é o melhor pescador de todos os ursos. Ele nem precisa de barra de pescar.